E fala, molecada do UOU, aqui é o Vilito com mais um vídeo pra vocês, desculpa o atraso, eu sei que tem muita gente que deve estar super chachada comigo, eu já há 3 semanas não vou sequer ao computador, não tenho visto nada da galera, não tenho mexido sequer no canal, porque realmente aconteceram umas coisas comigo aqui que me pegaram um bocadinho de surpresa e eu não contava que ia ficar tão atarefado, tão sem tempo. O que acontece é que aqui em Portugal, na região que eu vivo, é uma região muito voltada pro turismo e o verão é muito intenso aqui, funciona de uma forma muito intensa e o que acontece é que durante esses períodos a gente acaba por trabalhar mais, encontramos trabalhos na área de turismo que envolvem muitas horas de trabalho e eu já esperava que isso acontecesse verão, só que eu não esperava com tanta força, com tanta intensidade. Eu tenho trabalhado aí a volta de 12 a 13 horas por dia, todos os dias, pra vocês ficarem mais ou menos por dentro do que tem sido a minha vida e com intervalo aí de meia hora pro almoço, meia hora pra jantar só, eu acordo às 6 horas da manhã, ultimamente, e chego em casa às 2 da manhã, mais ou menos, pra vocês terem ideia, por conta do nível de transporte e outras coisas. Então tem sido absolutamente impossível, nem sequer a minha esposa ter me visto direito, pra mim tem sido impossível mexer no computador ou fazer qualquer outra coisa que não seja estar nesse trabalho. E por que aconteceu isso? É assim, eu antes trabalhava numa empresa, as empresas aqui elas costumam fazer contratos pequenos, né, contratos de 1, 2 anos com os funcionários e depois desfazem-se deles devido a coisas do Estado, não vale a pena eu entrar nesses detalhes com vocês pra o vídeo não ficar muito longo, mas trabalho numa empresa em que ganhava ordenado, X, o que seja, e agora com essa que eu tô a trabalhar eu tô a ganhar o dobro, mais na verdade do que o dobro, só que por isso eu tenho que trabalhar muitas mais horas, entendeu, são poucos meses que eu não tenho de verão, é tipo aquela história da cigarra e da formiga, tem que trabalhar muito no verão pra aguardar pro inverno, porque realmente o inverno aqui é mais complicado pra arrumar trabalho, não é como no Brasil, que a galera fica anos e anos na mesma casa, aqui é um bocado mais complicado do que isso, a realidade de Portugal é outra. Então eu só tô fazendo esse vídeo pra explicar pra vocês o porquê de eu não tá fazendo nada, não tá aparecendo, tá bem? Peço desculpa a todo mundo, eu vou tentar um dia desse que eu tiver uma folga, tipo hoje eu tô de folga, domingo, mas eu tenho trabalhado vários e vários dias sem folgar, mesmo sendo tipo diretão, sem folgas, e as poucas folgas que eu tenho tido, tem sido pra resolver outras coisas e também tá com a minha família, né, eu tô aqui, minha esposa tá do lado do carro agora, a gente vai sair pra comprar um sapato, porque meu sapato já rasgou e eu preciso trabalhar amanhã e nem sequer tenho um sapato novo pra trabalhar. Então peço desculpa também por qualquer coisa que vocês tenham sentido a minha falta aí, eu também sinto a falta de vocês, tenho visto no YouTube, às vezes eu entro só pra olhar no meu canal, no meu canal não, no meu YouTube pessoal aqui, eu entro só pra olhar mais ou menos como é que tá a comunidade do UOU, na hora do almoço, eu tenho 20, 30 minutos ali de almoço, e entro pra ver o que tá acontecendo e já vi que tá muita coisa rolando de Ligio, não tô por dentro de tudo, porque realmente não tô lendo, não tô com muito tempo pra dedicar isso, mas como vocês sabem o YouTube não paga quase nada aos canais pequenos e eu preciso trabalhar. Assim que eu puder eu volto a fazer os vídeos também, e mais uma vez peço desculpa a galera que tem sentido a minha falta, eu também sinto a falta de vocês e sinto a falta de jogar, por isso quando eu puder realmente eu faço um vídeo, peço a compreensão de vocês, valeu? Grande abraço a todos vocês e até mais!